Mano, eu comecei a live, eu tava ranking 152. Eu já tô ranking centi... Ué, calma aí. Tô challenge ainda? Se o pimp caga, eu limpo. Se o pimp chora, eu choro junto. Se o pimp falar, eu me calo. Se o pimp está no meu coração. Dá ali, Henrique. Mano, de porra nenhuma, eu sou faker. Agora eu e o novo encontram tudo e encontram todos. Por que eu não tô mandando a revolução? Cara, sabe por que eu não tô mandando a revolução? Por que eu tô puto pra caralho? Nossa, o novo vem pegou zoe. E aí, e aí, e aí, e aí? Ali, meu consagrado. E aí, meu parceiro, suave? Aqueles que buscam o equilíbrio encontrarão a morte. Tu sobe, aí tu tá de calar de boa, né? Tu arranja os turdos, né? Aí quando tu cai, tu... Ô, Núbio, me ajuda aqui, Núbio, tá foda. Vou te falar, hein? Primeira do dia, hein? Ó, se jogar mal, acaba a amizade, acaba o duo, acaba tudo, velho. Eu vou xingar aqui, eu quero buscar a Clipping, Fala, e pimenta, streamer, tóxico, xinga até o duo. Moleque, teve um duo teu aí que eu tava assistindo, filho. Moleque, saiu, deve ficar do psicólogo agora. Mano, a Elise vai fazer três campos e midiou o bot. Ah, morrer é pra ganha que eu não vou morrer, tá ligado? Vou morrer no x1 aqui. Pra ganha que eu não morro, mas pro x1, filho. Pode ter certeza que daqui a pouco eu tô indo de caixão. Mano, vamo meter o louco... Ai, ai, vem pipão, vem pipão. Ah, velho, você trolou. Taca aí, destaca aí um pouquinho. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Pô, desce, velho. Aqui é build nuvem, porra. Vou dar B aqui, ó. Controle de wave. Controle de wave, hein, nuvem? Aí sim, hein, mano. Ah, velho, pelo amor de Deus. Caralho, aí sim. O carioca é o cara que controla a wave, né, velho? Calma aí, é fair play, pô. É fair play aqui, ó. Peguei a experiência aqui, ó. Mano, isso aqui dá nois, hein? Eu sou mais nois, gente. Mano, eu sou mais nois aqui ainda, hein? Eu não quero giveaway isso aqui não, hein, mano. Mano, vai na Outlux. Vai, filho, vai, querido. Ó, eu tanko, eu tanko. Desviei, desviei. Sai, 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 sai. Mano, a Ashe tá jogando Valorant, a Ashe ali, ó. Oi, eu vou aqui, eu vou aqui, pipão. Desistiu por quê, moleque? Tá maluco, tá maluco, moleque. Calmou, calmou. Calma, calma, calma nuvem. Cara, eu tô bem, eu tô bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano, ó. Pô, esse aqui dava nois, hein? É isso aí, guys, acabou. O melhor recado é a pã do time, acaba nessa. Ô, rapaz, eu vou fazer o Blue, não confiou na play, hein? Eu vou ter que sair depois dessa. Caralho, mano. Vou levar meu cachorro no jiu-jitsu. Ah, meu amigo. Ah, a parada ali é que já tinha dado muito bom, mano. E a Ashe tava puxando o bot. Eu acho que você fumou esse ali, velho. Who let the dogs out? Opa. Ah, vai tomando no cu, velho. Não, 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 não. Tô vivo. Tô vivão. Ah, nada, vai de bicho. Música, porra. Ah. Eu nunca perdi a primeira do dia. Pode anotar, pode anotar. Nunca. E aí, tem bolha? Soninho? Dormiu? Não, tenho dois segundos. Ó, agora eu vou, agora eu vou, hein. Ah, cadê, cadê o meu Doom, cara? Não, isso aí eu não matava nem fudendo, velho. Só meio que tá eu e Deus aqui com a pressão. Pompamei a melhor no ar, filho. Nós, 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 brinca nesse bot aí, hein. É, cê acha? Nós faz uma brincadeirinha aqui, hein. Eu acho que a gente faz uma brincadeirinha bem... Caralho, o cara aqui é muito forte, mano. Me matei, velho. Tô com vontade, né? Tudo nosso, pimpão. Tudo nosso. Respirou, respirou. O bagulho é respirar. O bagulho é respirar. Ó, tá cagado aqui, tá cagado, tá cagado. Ah, não. Eu vou morrer. Vai não, vai não. Tô contigo, tô contigo. Ah, papai. Ih, tô saindo, tô saindo. Nem fala que me conhece, fala que nem me conhece. Não, mas eu tô muito bem no jogo, filho. Tô muito bem. Pode trolar só mais um pouquinho. Se tu trolar mais um pouquinho, só mais um pouquinho que tá de boa ainda. E se eu trolar, tipo, muitão? Pô, aí as costas do pai que vai doer, né? Primeiro do dia, não espera muito não. Mas se tu trolar muitão, eu faço a boa. Pior que esse Atrox aí fica forte. Ah, ele já tá forte já, né? Acabou o meu jogo, acabou. A oitinho do Graves. Acabou, acabou. FF. Ou o jogo vai virar ou o jogo acabou aqui nessa play-in. Eu vou bater de novo. Ou vai dar muita merda ou o jogo vai ficar bom. Ah, vai. É mesmo? Vai. Taca a moeda pro alto aí. Aí, ganhamos, GG. Aí, acabou, acabou. Olha o próximo aí, meu irmão. Rafael, o XD3. Ah, eu vou abrir a live aí pra gente dividir esses subs aí. Que isso, Nuve? Que isso? Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ainda não tá merecendo, velho. Você tá trolando aí. Ah, não, hein. Ai, morri. Vai depois de tudo. Ai, você fica me distraindo, velho. Você podia ter avisado o Mia, foi pro bot, mas você falou. Vamos dividir esses subs aí. Bora, 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 bora. Não. Não. Pô, queria pegar esse dragãozinho aqui, hein. Será que a gente pega, velho? Mano, se a gente entrar no pit antes deles, eu mato os cara e eles nem entram, pô. Foda que, se a gente não tiver no pit, a gente não pega. Ah, aperta a R aí, coa, caralho. Tá pingando em mim, velho. Vai se foder, velho. Peguei. Calma, pimpão. Pode estar aqui, pimpão. Pode estar aqui, pimpão. Pode estar aqui, pimpão. Pode estar aqui, pimpão. Vale. Voltamos pro jogo, hein. Não vem. É, nada fora do combinado. Tendo um pouquinho estressado com esse Kung do mid pegando meu farm? Tô. Vou falar alguma coisa? Não vou. Por quê? Porque meu final de semana foi bom. Tô suado. Dale. Porra. Melhor forma. Final de semana foi bom, né? Malhou bastante. Meu amigo, malhei muito abdominal, flexão. Muita porcaria. Quem diria, velho? Lolzeiro malhando, velho. Quem diria, né? Porra. Eu acendi as características do Lolzeiro. Vamos ao challenge agora, então? É isso? Ah, isso aí é meu hobby, né? Pegar a challenge. Vamos lá. Vai, pimpão. Calha nele. Dália, consegue sair? Não. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Veste, Lúcia. A parada é a seguinte, Lúvia. Eu acho que vou ter que te reportar aí, velho. Qual o motivo aí? Fazendo batota? Não tá me carregando, velho. Calma, calma, pai. Calma. Aí. Pode me explicar aqui? Foda que eu não posso botar a cara aqui porque tem um Graves me chorando na jungle do cara, velho. Mano, é aqui, velho. É só eu brigar aqui e eu boto feio, mano. Eu também acho, velho. Ó, tem uma Elise aqui, velho. Eu, maluco, só. Deixa cair na minha bolha. Tô na Orge. Jogabum. Mano. Ó, o drag é nosso. Ai, morri. Foi de base, foi de base. Que que a gente faz agora? Eu vou te dar a dica pra você nunca mais perder solo kill e ó. Boa Ashe. Jogou demais, mano. Cara, teve um TP aqui, velho. Ah, foi do Home. Tô dado. Merda da merda aí ou cês tão trollando? Não, mano. Os caras tão trollando ali, né? Padrão. Vou tentar dar uma salvada ali no meu guerreiro. Tô com dois cara na bag, mas tô chegando. Filha da barba. A Elise gastou zonias? A Elise gastou zonias. Tá sem zonias. Certeza? Tenho, tenho certeza absoluta. O zonias tá no chão ali, ó. Segura que o Nautilus tá chegando, Nautilus tá chegando. Não, ela é tipo de lutar, né, velho? Ela não luta. Tá quebrado, tá quebrado. Ela quer ver eu me fuder, velho. Olha aqui. Tudo dá, né, Pipi? Tudo dá, né, Pipi? Eu quero que você se acalme. Fica na tua aí. Tu tá afundando. Não liga pro Cain, não. Todo tircado. Fala assim, vamos reportar. Agora fala pra bufar ela mesmo. Vamos reportar ele depois. De novo, Cain. Tá sim. Foca, foca que a gente ganha. É isso. É o equilíbrio, pô. É o duro do equilíbrio. Mata, 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 mata. Isso. Vai, o Kong. Forma essa wave aí. Bem gostoso. Não consigo chegar nos 200 CS, cara. Ó, já forceu, Tidelis. Só espera acabar. Só espera acabar a gente commit isso aqui. Não, vou brigar. Ó, matei, matei a Elise ali. Tá sem vida ela já, filho. Mano, vamos ter que botar ela pra jogar um pouco de Valorant aí, cara. Dá uma... Treinar um pouco a mira. Jogou um Valorant aí, mano. Não, isso aí. Treinar um pouco essa mira aí, véi. Caralho, eu não consigo gold do Rabadon, cara. Que vontade de vender a minha bota. Vende, vende, vende. Duvido. Ó, tô que tá... É brincadeira, é brincadeira. Ah, mano, eu não posso formar aquela wave. Pode, pode, pode. Tô dando cover. Tô dando cover. Mano, o bagulho é a gente puxar a meet, pega a visão de ir pra ele lá no topside, bota a ward, não start o barão e deixa eu matar os cara. Nossa, velho. Mas aí, Happy God. Fala de novo que não deu pra pegar. Ah, meu Deus do céu. Engajou, engajou, engajou. Ó, fui. Mentira. Não vou, não. Ih, dá pra ir, hein. Peguei, peguei Elise, peguei Elise, peguei Elise. Tá sonolenta. Boa, boa, boa. Trabalha. Go slow, go slow. Mano, eu vou degorar a backline dos caras. Ó, eu tô fazendo a boa aqui pra tu, pipão. Vamos te dar. Joga slow, joga slow. Slow, slow, slow. É isso, meu menino, é isso. É isso. Sem cucharra, sem cucharra. Sem cucharra, sem cucharra, velho. Boa, Ash. Mano, no que cê falou, joga slow, velho. Eu já dei flash e key nos caras, velho. É isso, velho. É isso, velho. É isso, é isso, mano. Falei, só manter calma, suavão. Suavão, velho. É aquele negócio, né? Vou pro GM, vou pro GM, mas como? Humildade sempre, né, velho? Humildade sempre. Com certeza. Eu vou até tirar esse bagulho do Challenger aqui, velho. Já tiro aqui. Rapaz, ela vai de cansa. Os caras não vê que eu caí, velho. Quem chegar agora até pensa. Caralho, que medo. Eu vou cair mesmo. Tem nem esperança? Não, não, já é. Só amanhã. Ó, vai atualizar em dois minutos, velho. Ah, estarta agora, pô. Não, amanhã... Amanhã meia-noite a gente dá ali, velho.